Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, vamos colocar duas entrevistas em um, porque nós somos desses. Não vamos aí pegar apenas uma não, porque não duas, né? Vamos juntar a entrevista da Ana Maria Braga e também da Rede BBB, no qual Isabela participou, porque uma entrevista tem a ver com a outra, porque uma acaba desmascarando a outra. Enfim, vocês vão entender, principalmente quando ela fala em relação ao Diego, que o Michael ficou com os filmes dele, mas o Michael tinha razão, sim, vocês vão entender claramente. Antes de ver a entrevista, peço para vocês se inscreverem no canal, porque mais de 80% passam por aqui e se esquecem. Dessa vez você não vai se esquecer, eu tenho certeza, e deixe o seu like. Muito bem, Isabela foi entrevistada por Ana Maria Braga nesta quarta-feira, após ser eliminada do BBB 2019. Isabela acredita que saiu porque a torcida da Elana é grande aqui fora. É, galera, ela quer dizer o seguinte, né? Como ela está vendo ali uma força grande entre Elana, Darley, e ela acabou indo contra ela, de certa forma, quem apoiou a Elana aqui fora acabou votando nela, né? Em resumo, é isso que ela quis dizer. Ainda sobre Elana, Isa disse que ela não aceitou receber o monstro, e isso causou uma treta entre as duas. Sobre sentir ciúmes de Michael com Elana, ela disse que isso não aconteceu, e eu sinceramente acredito, porque para mim ela não gosta do Michael, né? Ela ficou com ele, mas depois eu acho que ela realmente aí se tocou, não era bem isso e tal. Então, quando você não gosta mesmo, você não está nem aí, né? Você não liga mesmo, porque quando você gosta, é óbvio que você sentiria algum ciúmes, ok? Seguindo aqui, em que o relacionamento com ele acabou, porque ele fez uma série de coisas que desagradou ela. Como o fato de ter escolhido Tereza para fazer dupla com ele na prova do anjo, e não ela. Bom, eu acho isso aí bobagem, né? Enfim. E ter ficado com ciúmes dela com o Diego. Aí sim, entra a outra entrevista da rede BBB. Calma aí, que eu vou chegar lá. Olha só o que ela disse do Diego. Lindo gato. Mas foi nosso brother desde o começo. Teve atração. Ela disse que teve atração. Portanto, o Michael tem razão. Sim, óbvio que sim. Como não? Mas, se fosse para rolar algo, teria rolado no momento inicial. Diego também seria muito o meu perfil. Química rolou mais com o Michael. Olha isso, gente. Rolou a química com o Michael, mas o perfil dela seria o Diego. Então, aonde a fumaça a fogo, o Michael tem os defeitos dele. Beleza, ok. Fato, ele errou bastante lá dentro. Mas, ele tinha toda a razão em relação a essa situação dela. Isabela, terrimônio com o Diego. Isso ficou claro na entrevista que ela deu na rede BBB. Ok, galera? Então, vamos voltar aqui para o programa da Ana Maria Braga. E onde estamos? Deixa eu ver aqui. Ela disse que ia ficar sobre o Michael. Que fora, ela não sabe como vai ficar. Que no momento são amigos. E até já se falaram. E ele foi muito gentil com ela. Sobre namorarem, ela disse que o futuro a Deus pertence. Pessoal, ela não vai ficar com o Michael. Sinceramente, não vai ficar com o Michael. Bom, essa é a minha opinião. Dá para sentir bem. Lá dentro da casa, ela já evitou bastante ele. Imagina aqui fora, com milhares de opções. Milhares de diegos aqui fora. Ela não vai. Realmente, isso aí é o que eu acho. Enfim, espero que eu esteja talvez errado. No caso do Michael, o Michael deve estar torcendo o contrário. Mas, pela minha experiência, ela não ficará. Vocês concordam comigo? Deixa aqui a sua opinião. O que vocês acharam da entrevista dupla, hein? Na Rede BB e Ana Maria Braga. Eu mereço dois likes. Não, não, não pode. Dois likes. Um só está bom, de bom tamanho. Deixa aqui a sua opinião. Deixe seus comentários. Isso é muito importante. Seu like. Enfim, esse negócio todo, né? E repito, se inscreve no canal. Mais de 80%. Passam aqui e se esquecem de se inscrever. Por quê? Não se esquece dessa vez. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.